Fala pessoal, aquela hora triste, triste entre aspas né, que a gente tem que gastar um dinheiro no carro que é um dos dinheiros que eu gasto aqui também com o maior prazer tá, porque eu sempre falo aqui que não é gasto, é investimento que eu tô indo trocar agora o óleo do câmbio né, o óleo do câmbio CVT vou passar pra vocês também gente, todos os valores aqui que eu vou gastar tá, no final do vídeo com até a mão de obra do colega pra quem tem carro como esse daqui que mora no Rio de Janeiro vai gastar a mesma coisa que eu pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Araújo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, sou motorista aqui na cidade do Rio de Janeiro e se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí no canal pra não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos aqui eu tô sempre tentando ajudar aí você a melhorar o seu faturamento, tá bom? então vamos lá pessoal, hoje a gente vai falar de manutenção, vou começar o câmbio né, isso daqui ó isso aqui é o filtro tá, do câmbio, o meu carro aqui é CVT, então o CVT ele é diferenciado, é um câmbio muito bom, mas também tem que ter uns cuidados a mais do que o câmbio normal por exemplo, o da Chevrolet que eu já tive, então o da Chevrolet pra trocar o óleo é muito simples você vai lá e tem um bujão igual o óleo do carro normal, tirou o bujão vai descer o óleo, colocou o óleo em cima, ponto muito simples, esse aqui não, o CVT, no meu caso aqui, esse CVT especificamente você tem que tirar por baixo, aí tem que tirar o cárter já até fiz um vídeo bem detalhadamente, vou deixar aí no card pra vocês foi a minha primeira troca, hoje meu carro tá com 150 mil tô indo pra minha terceira troca de óleo do câmbio, tá? porque é uso severo, cara, a gente aqui, o carro não para então 50 mil é a continha básica pra você trocar esse óleo, tá? pra você não ter problema o câmbio automático, muita gente tem preconceito ainda mas hoje, cara, acho que já acabou, né? isso, não quebra, basta você fazer manutenção direitinho, tá? e é o que eu tô fazendo muitas pessoas falam que óleo de câmbio só se troca na máquina então vamos lá, gente Mitsubishi, um amigo meu, é chefe de oficina não tem máquina, não é trocado na máquina lá na concessionária, na garantia, tá gente? eu tô falando pra vocês Honda não é trocado na máquina isso eu tô falando na concessionária então, gente, vamos lá o que você tem que fazer, eu sempre troquei parcialmente eu não tô falando que a máquina é que você não tem que trocar na máquina se você tá com a condição financeira pra trocar na máquina show de bola, é bem mais caro mas é perfeito só que eu não troco na máquina eu troco com regularidade, parcialmente não adianta você tá aqui porra, 200 mil quilômetros teu câmbio começa a fazer um barulho ah não, vou lá trocar óleo que vai resolver amigo, já é tarde, filhão vou trocar na máquina, vou trocar onde for já é tarde faz a manutenção correta que você não vai ter problema o óleo correto também o CVT é um pouco mais caro a troca do óleo dele porque é o óleo CVT não dá pra botar outro óleo por exemplo, o da Chevrolet mais uma vez é um óleo mais barato esse aqui tu vai pagar uma média aí de 60 reais o litro no caso desse carro aqui são 5 litros tá então a gente paga aqui uma média aí de 60 vai dar 300 reais aí de óleo tá basicamente isso eu vou falar no final tudinho tem gente que compra um kit de filtro que são esse que vem esse daqui e o do cárter no mercado livre também tem mas o do cárter aqui o colega lava então é bem de boa eu economizo tá que aí seria muito mais caro comprando tudo então tô indo pra casa do colega agora vou fazer essa troca e daqui a pouco eu falo pra você quanto que ele me cobrou e quanto que ele vai cobrar pra quem quiser fazer com ele tá bom daqui a pouco eu retorno aí aí tô com meu amigo Gil aqui novamente desde a primeira troca é o que mexe nos meus carros e aí vamos dar que fazer aquele trabalho bacana vamos conversar vamos conversar essa brincadeira botar o carrinho pra ficar show de bola filézinho vambora pessoal vou mostrando pra vocês aí tá bom até daqui a pouco olha aí como é que tá o estado do filtro vira aí Gil olha aí ó negro tá gente meu óleo também ó e eu troco a cada 50 mil quilômetros ó olha aqui ó esse é o óleo só que saiu do filtro tá a gente ainda vai baixar aí o óleo do carro ainda como é que tá grosso mas olha aí ó olha como é que tá vou mostrar aqui agora pra vocês ó como eu fiz lá da outra vez tá esse daqui é o filtro né o filtro de baixo que a gente consegue lavar dentro tá negro e olha aqui o óleo a cor do óleo ó pra vocês entenderem aqui ó é é não olha aqui ó esse daqui é um é um resíduo da limar que pega no imã né e aqui é o imã que agarra aqui ó as impurezas tá vendo óleo bem negro isso com 50 mil quilômetros tá gente olha agora quando joga o cara 80 a cor que ele fica esse daqui é o terceiro a troca minha imagina a pessoa que não trocou ainda se não trocou cara num futuro próximo você vai perder o teu câmbio e aí meu amigo chora porque não tem o que fazer é realmente chorar porque o valor de um câmbio é alto tá por mais que tenha concessionária que fala não aqui a gente não precisa trocar óleo do câmbio e tal cara nosso carro aqui é o que a gente roda o que ele fica no calor ligado o dia inteiro não tem como gente tá aí ó terceira troca e olha a sujeira que tá aí pessoal vamos colocar agora o óleo a cor do óleo aí a cor do óleo meu Deus do céu é meus amigos aí ó é isso que a gente tá falando cara a gente tá conseguindo esse óleo qual o valor 250 reais então tá aí pessoal 5 litros 250 reais ele consegue ou compra o óleo com o Gil né ou ele consegue ou você traz o seu óleo tanto faz pra ele é indiferente tá bom a gente tá terminando aqui e vamos montar aqui tudo direitinho daqui a pouco eu retorno vou mostrar aqui pra vocês também ó meu KM tá ó KM total do carro tá vendo aí ó 149.861 ó 150.000 km é quando é por exemplo óleo do carro do motor do carro a gente troca aqui de 10.000 né semisintético cara eu até passo 500 às vezes mil na correria se a gente passa é normal agora esse óleo aqui é o único que eu não deixo passar de 50.000 então me programa todinho que eu sei que tá batendo 50.000 e eu paro o carro pra trocar aí pessoal carrinho já 100% já montado tudo direitinho e aí tá show de bola agora só trabalhar se o pessoal quiser vir aqui qual o telefone e fala pra galera 21 964 15 2935 zap também direto zap direto direto 24 horas o zap aí pessoal então se quiser fazer um servicinho aí e Gil também faz domingo às vezes né Gil vai de domingo geralmente pra quem folga é eu no meu caso também que gosto de folgar o domingo se a pessoa trabalha a semana toda e folga o domingo eu acho isso bem bacana que você consegue marcar com ele não perde seu dia de serviço e faz aí resolve aí tua tua revisão vou pro carro aqui agora e já falo com vocês novamente aguenta aí então pessoal vamos lá pro total 250 de mão de obra tá se for esse carro aqui tá Nissan Versa Sentra Kicks tô falando desses carros da Nissan 250 de mão de obra 250 de óleo e 125 reais o filtro que eu comprei no mercado livre tá então tá dando aí um total de 625 reais muito dinheiro cara pelo conforto que esse carro me traz eu não acho o automático traz eu sempre falo pra vocês eu guardo 100 reais por semana não importa como é a minha semana o dinheiro da minha mão é sagrado 100 reais por semana então em um mês e duas semanas praticamente eu já paguei o óleo da minha troca de marcha então pra mim não mudou nada porque quando você não guarda nada aí vai fazer uma grande diferença no seu orçamento agora quando você guarda você vai tirar de letra tá apagar aí e tranquilão é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo também se não é inscrito já se inscreve no canal grande abraço boa sorte boas corridas estamos juntos valeu